Fala pessoal, tudo bem? Sou André Almeida, gravando aqui pelo canal do adestramento comportamental. Nós fizemos uma matéria, soltamos o ano passado, referente a cães que iam participar dos blocos de carnaval. E esse ano, eu vou gravar para vocês referente ao que fazer para o seu cão ficar bem na sua casa durante a agitação do carnaval. Se você mora em região que tem blocos, que tem muita atividade de pessoas, barulho. Mas antes de você assistir essa dica, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e você vai receber sempre que eu postar alguma coisa, tá bom? Bom, vamos lá. Eu sempre falo em todos os vídeos que é muito importante você ter foco, obediência e atividade com os seus cães. Isso vai funcionar para quase tudo e a gente precisa montar uma regra de atividade para que esse cachorro tenha sempre aí as necessidades dele supridas, tá? E aí você vai conseguir um bom cão em qualquer situação, tá? Vamos lá. Primeiro, você precisa ter um ambiente que ofereça para o seu cão alimento, de preferência regrado. Eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo de como regra a alimentação, se você quiser saber como faz. Depois da alimentação regrada, nós precisamos de uma atividade, tá? Geralmente, eu junto as duas coisas. Eu coloco o treino do cão nos horários de alimentação. Isso faz com que o cão tenha foco e te dê um pouco mais de obediência. Feito isso, você pode fazer uma atividade física para gasto de energia. Uma brincadeira, um passeio. Lembrando que o passeio é muito melhor para o gasto de energia físico do seu cão do que uma simples brincadeira de bolinha. Porque a bolinha você vai jogar, vai brincar 10, 15 minutos, o cão cansa, para, acabou. Da meia hora, ele está inteiro de novo. Se você levar esse cão para passear, fizer uma atividade de parque, deixar para ele uma atividade contínua, você vai ter um cão mais tranquilo. Depois dessa parte de atividade, o que você pode fazer? Deixar o ambiente do seu cão sempre agradável. Como? Você pode ter um local de marcação para o seu cão, como a cama, uma caixa de transporte, um canto no sofá, um canto no quarto, que ele entenda que ali é uma área de conforto para ele. Então, por exemplo, eu quero criar essa área de conforto. Eu vou pegar um osso que ele gosta, eu vou apresentar o osso para ele, eu vou direcioná-lo para esse local, por exemplo, a caixa de transporte, eu vou falar para ele, caixa, entrega o osso para ele na caixa, e ele vai roer esse osso naquele local. Precisa fechar a porta? Não, não precisa fechar a porta. Pode ser na cama dele, pode ser no sofá, tem capa para sofá, que você consegue dividir o sofá agora para cachorro, é bem legal. Entre outras formas de você colocar o cão, ele tem que estar num local que ele gosta, tá? Ah, minha rua tem muito barulho, já cria um som ambiente, você não precisa ouvir as músicas do carnaval se você não gosta. Se você gosta, ouça. Se você quiser, você pode colocar as suas músicas de sempre, para o seu cão se condicionar a elas, entender que são as músicas do seu dia a dia, e nesse momento de agitação, aumenta um pouquinho. Geralmente tem uma limitação de horário, alguns locais tem um pouco mais de atividade no final do dia. Você pode fazer outra atividade com o seu cachorro. A sua região não dá para você fazer uma atividade com o seu cachorro? Coloca ele no carro, leva ele para um parque, sai com ele para andar um pouco antes. Eu sei que nessa época do carnaval acontece durante muitas horas seguidas, e às vezes não tem intervalo. E se você deixar o seu cão trancado esse tempo todo, ele vai se sentir desconfortável. A sua rotina com o seu cão, ela tem que ser normal. Se você passeia sempre, leva para passear. Ah, tem mais gente na rua, meu cachorro tem medo, meu cachorro não gosta de outras pessoas. Isso são pontos que você deve trabalhar antes de colocar o seu cão nessa situação. Seu cão tem medo, você precisa trabalhar o medo dele. Ele não gosta de pessoas, ele é reativo, ele é agressivo, você precisa trabalhar essa agressividade. Nem tudo gira em torno do seu cão. Mas nós podemos melhorar muito a situação do cão, tomando alguns cuidados e ao longo do ano, preparando ele para várias situações. Inclusive fogos de artifício de final de ano, época de copa, que tem muitos fogos, muita gente na rua, muito barulho. Tudo que o seu cão tem, você que ensina. Então é interessante que você passe por algumas situações com o seu cão e assim você vai conseguir melhorar o comportamento dele. Passada essa parte da atividade, nós temos que deixar esse ambiente tranquilo. Lembra? Então nós temos que ter brinquedos, de preferência, brinquedos que o seu cão não vá destruir muito rápido e também que não sejam impossíveis de destruir. Mais uma vez, no card aqui em cima eu vou deixar um link de vídeo de brinquedos que vocês conseguem assistir também e ter uma ideia de o que comprar para o seu cachorro. Legal, coloquei brinquedos. Agora meu cão tem alimentação regrada, ele tem atividade física, ele tem brinquedos. O que eu preciso? Foco. Porque sem o foco, o seu cão não vai entender o que você está passando para ele. Então eu preciso que o meu cão entenda que aconteceu um barulho lá fora e eu falei para ele, não é nada. Ele precisa confiar em você e ele precisa entender o que você fala. E geralmente com o foco nós condicionamos gestos, voz e várias informações que vão passar para esse cão. Segurança ou insegurança, no caso de alguns cães de trabalho e assim vai. O que acontece nessa hora? Quando eu falar para o meu cão, tem uma bagunça na minha porta, eu falar, ei, não é nada, vai deitar? Ele vai para o local dele. Mas o vai deitar é um tom de correção para nós, mas para ele tem que ser algo bom. Se isso for algo ruim, vai estimular ainda mais a produção de cortisol no organismo desse cachorro. E esse cachorro vai começar a estressar, contudo o ambiente vai ficar péssimo. É muito importante que em todo esse processo o seu cão seja motivado e ele tenha produção de dopamina no organismo. É galera, é isso aí. E depois eu vou passar para vocês umas informações sobre isso, de uma matéria bem legal. E nesse momento o seu cão vai olhar para você e falar, eu não posso latir? Aí você vai falar, não, não está acontecendo nada. Aí ele vai falar, mas tem gente na porta. Aí você vai falar, deixa a pessoa passar. Na janela, a mesma coisa. É importante que a casa não seja do seu cão. Como que a casa é do meu cão? Quando o seu cão faz tudo o que ele quer, nós normalmente deixamos, porque hoje eles são muito filhos. E é uma causa dos maiores problemas que nós temos. Humanização. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Como que você evita que a casa seja do seu cão? Ele gosta do sofá? Ele pode subir no sofá, mas ele precisa pedir autorização. Você precisa falar para ele, sobe no sofá. Se você precisar que ele desça, você vai falar para ele, desce do sofá. Por isso que o cão tem a cama dele, a caixa dele, o espaço dele. Ele não precisa de um quarto para ele cheio de brinquedos. Mas ele pode dividir os espaços com os brinquedos dele. E assim você vai ter um cão bem mais tranquilo. É importante você mostrar para o seu cão que a rotina dele, a regra que ele está acostumado, ela não vai mudar por causa do bloco de carnaval, por causa da bagunça que tem na sua rua. Mas você tem que se preparar para dar ao seu cão o que ele precisa em cada situação, como eu falei anteriormente aqui no meio do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, comente aqui e nós vamos conversando nos comentários, tá bom? Obrigado!